Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, diz o seguinte E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai Pai, e da parte da minha herança que me pertence, e ele, o pai, repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua E ali, desperdiçou a sua fazenda, vivendo de maneira dissoluta E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam Ninguém lhe dava nada, e tornando em si, disse Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome Levantar-me ei, irei ter com meu pai E vou lhe dizer, pai, eu pequei contra o céu Pequei contra ti Já não sou digno de ser chamado de teu filho Faz-me como um dos teus jornaleiros E levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe, seu pai o viu E se moveu de íntima compreensão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse, pai Eu pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado de teu filho Mas o pai disse, aos seus servos Traz depressa o melhor vestido e veste ele Põe um anel na mão Sandálias nos pés E trazei o bezerro servado E nós vamos comer e nos alegrar Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram a celebrar A maior dificuldade Não é sair de casa A maior dificuldade é voltar pra casa A maior dificuldade não é morrer A maior dificuldade é reviver A maior dificuldade não é passar fome É voltar a comer depois da fome Porque Nós somos incentivados a crer Que a volta Não tem honra E que não é possível Recomeçar Quando tudo se perdeu Pelas nossas péssimas escolhas Há uma geração Que sonha em voltar pra casa Mas não sabe como fazer isso Há uma geração Que sonha em voltar a respirar Mas não lembra mais Como é respirar novamente Que está morrendo de fome Mas tem muito medo De voltar a comer no prato Que um dia comeu e abandonou Porque a nossa maior preocupação Não é o pai É os irmãos mais velhos Porque a nossa maior preocupação Não é o pai É os jornaleiros da casa Porque a mais Preocupação que a gente tenha Nenhuma coloca o pai no centro É sempre o resto Tem gente que pensa Que voltar pra Jesus É voltar pra igreja E as vezes da igreja Que saiu Foi muito ferido Machucado E aí feriu E machucou pessoas Mas voltar pra Jesus Não é voltar pra igreja Voltar pra Jesus É voltar pra Jesus Não tem a ver com ambiente Tem a ver com escolha E escolhas mudam os ambientes Não o contrário Tem gente escravo De ideologias erradas E aí Talvez Você vai voltar pra mesma igreja Ou talvez Não será pra mesma igreja Mas não se trata De voltar pro ambiente Se trata De voltar pro pai E tem gente Que morre de saudade do pai Porque tem medo do ambiente Deixa eu te lembrar Não se trata De voltar Pra casa Se trata De voltar pro pai Da casa Deixa eu te contar Umas coisas importantes Isso aqui O filho Quando saiu de casa Pediu tudo o que tinha Pediu toda a sua herança E perdeu A sua herança Ou seja Ele perdeu O passaporte De volta Pra aquilo Que era Casa A sua herança Se perdeu As roupas Se gastaram Foi suja Porque as roupas Envelhecem no corpo As roupas Sujam na estrada E o filho Que antes Vivia limpinho Com o pai Dentro de casa Agora está todo sujo Perdeu tudo o que tinha Só que uma coisa O filho não perdeu E não percebeu O filho não perdeu O pai Talvez você perdeu A comunhão Com a igreja Talvez você não perdeu O seu pai Talvez você perdeu A comunhão Com a sua família Por conta Das suas péssimas escolhas Mas você não perdeu O seu pai Talvez você perdeu A saúde Mas você ainda Não perdeu O seu pai Talvez você perdeu A esperança Mas você ainda Não perdeu O pai E o pai Tem mais prazer Na volta Do que na sua Despedida E o pai Tem mais prazer No seu retorno Do que no dia Que você foi embora Então você está Preparando as desculpas E o pai está Preparando uma festa Você está Preparando as melhores Desculpas E o pai tem Um alimento Preparado Sendo cevado No campo Para você Você está Querendo dizer Porque as roupas Se sujaram E o pai Tem roupas Novas Para você Você está Querendo dizer Porque passou Tanta vergonha E o pai Tem anel De honra Para você Então Não se trata De criar As melhores Desculpas Para voltar Para casa Se trata De se Recobrar Que você Ainda tem Um Pai Você não Ficou Órfão Quando saiu De casa E o pai Não ficou Sem filho Quando você Foi embora Você ainda É filho Do mesmo Pai E o pai Aminda É o pai Do mesmo Filho A porta Da casa Nunca se Fechou Quando você Foi embora Porque o pai Está esperando Na porta Pelo seu Regresso É possível Recomeçar É possível Reconstruir O caminho Que se Perdeu Eis que Faço Uma coisa Nova Construirei Um caminho No deserto Porém Rio Nos ermos Eis que Faço Uma coisa Nova Diz o Senhor É vida Nova Então está Na hora De você Fazer o caminho De volta Para viver Aquilo que o pai Tem preparado Para você Se recobra Se levanta Esquece as desculpas Esquece a sua roupa Que está suja Esquece do seu cheiro Que é mal Esquece dos olhares Dos irmãos mais velhos Que ficaram dentro De casa Porque o que mais Importa Para você Agora É o pai E o pai Está esperando Por você Se levante E vai Para casa Não tente Lavar a roupa Antes de chegar Porque o pai Sabe por onde Você passou Não tente Fingir um anel Que você não tem Porque o único Que pode honrar Você é o pai Não tente Encontrar sandálias Novas Porque o único Sandálias Que tem Para você É o pai Que tem Para te dar Então Só faz o caminho De volta E se prepara Para encontrar O seu pai Na porta De casa Esperando Por você Bíblia diz Que o pai Quando viu o filho Ignorou o cheiro Ignorou A fisionomia A única coisa Que ele não ignorou Foi a saudade Correu para o filho Se lançou No seu pescoço E beijou E beijou A sujeira Beijou O trapo De imundícia Levou Para dentro De casa Serviu O alimento Preparado A fome Foi sarada O cheiro Da sujeira Foi embora As vestes novas Foram colocadas E começou ali Uma nova Vida Para o filho Que voltou Para casa Vida Para یہ A CIDADE NO BRASIL